Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Vamos falar de sombras, de brilho, de coisas que eu estou apaixonada no momento. Que eu já gravei, que eu já resenhei, que eu já mostrei tudo pra vocês. Sobre todos esses lançamentos aqui da Mahave, que tem causado muitos suspiros em muitos corações, gente. Esse ano a Mahave não está com brincadeira, gente. Sério. Desde o começo do ano, que eu tô assim, cada dia mais surpresa. Na verdade, é uma marca que eu amo desde que eu conheci. Foi amor à primeira vista. Mas eu confesso pra vocês que nos últimos tempos, assim, ela tem se superado, se superada a cada dia. Com tanto lançamento, assim, maravilhoso. Que eu tava, inclusive, falando sobre isso nos stories lá no Instagram pra vocês, sabe? Porque eu tenho visto que é uma marca nacional, assim, que tem investido muito em produtos, gente. Que se assemelham a produtos importados. É a primeira vez que eu vejo, assim, marcas nacionais trazerem sombras em mousse aqui pro Brasil. Sério, eu não conheço nenhuma outra marca que tenha feito isso, assim, até agora. E ela tem trazido, assim, com louvor, sabe? Sendo que esse ano, só esse ano, ela lançou 12 tons de sombras jellies. Ela lançou a paleta Joker, que é essa paletinha aqui, que ela é uma das minhas paixões aqui. E ela lançou também a paleta Smooth. Só que acontece o seguinte, eu tô sempre vindo aqui mostrar esses lançamentos pra vocês, sabe? E por se tratar de produtos exclusivos, assim, que nenhuma outra marca ainda fez. Que ela ousou fazer diferente, coisa que eu amo, sabe? Porque é aquele negócio que a gente fala, quem não tem uma paleta neutra? Mas quem tem uma paleta mousse? Quem tem uma paleta Smooth? Quem tem uma coleção tão linda dessa de sombras jellies, sabe? Só que, Sandra, qual que é a diferença de mousse, smooth, jelly? Pelo amor de Deus, porque todas elas são cremosinhas, nenhuma delas são em pó. E qual que é a diferença entre elas, pelo amor de Deus? Ah, isso que eu vim fazer aqui, gente. Explicar pra vocês a diferença entre elas. Primeiramente, a Mahave entrou aí com 12 tons de sombras jellies, que é um mais lindo do que o outro. Que jelly quer dizer nada menos do que gelatina, gente. É gelatinosa as sombras. E todas essas sombras jellies que a Mahave lançou, Ela tem essa característica aqui bem molinha, bem gelatinosa, sabe? Mas ao mesmo tempo com um brilho incrível. E desses tons você pode usar como sombra, como iluminador, pode usar na boca, na verdade. Todos esses produtos que eu estou mostrando pra vocês, dá pra vocês fazerem isso. Até mesmo como delineador, como tudo, assim, mil e uma utilidades, sabe? E a jelly dessas sombras que eu estou mostrando pra vocês, ela é a única que ela é feita à base de água. Tanto que ela foi a primeira dessas sombras, assim, mais cremosinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, que foi lançada, né? E muitas pessoas ainda vieram me questionar a respeito delas secarem. Porque sim, gente, conforme vai passando o tempo, que elas estão abertas. Deixa eu pegar alguma minha aqui que já esteja mais seca. Essa aqui, ó, conforme vai passando o tempo, elas vão secando e vão ficando mais durinhas e um pouco mais difícil de espalhar, certo? Essa aqui não chegou a secar tanto, mas já aconteceu de outras sombras secarem. E isso acontece pelo fato dessas sombras jellies serem feitas à base de água. Então é uma reação do ambiente normal. Isso não acontece somente com a sombra da Mahave, mas com qualquer produto que seja feito à base de água. Assim como eu tô com uma da minha mão aqui, que é da Colourpop, ó. Que ela também é uma sombrinha jelly, só que ela é importada e ela também é feita à base de água e ela também seca. E os produtos à base de água, gente, eles têm aquele brilho especial, eles secam mais rápido na pele e eles secam mais rápido também no recipiente. Só que o fato disso acontecer não significa que você perdeu o produto, gente. Porque água é água, ela evapora. Ela evapora. Então assim como eu expliquei lá nos meus stories, eu já vou deixar essa diquinha aqui pra vocês também no YouTube, que qualquer produto feito à base de água, quando ele secar, basta você colocar mais um pouquinho de água, que foi o que eu fiz com todas as minhas sombras que secaram. Eu só deixei uma aqui pra mostrar pra vocês, que essa daqui inclusive é um azul lindo, ó, que ela vai secando, então ela vai ficando mais difícil de espalhar e tal. Pegar um pouquinho de água, colocar no potinho, se você não quiser mexer, se você não quiser fazer nada, basta você tampar o potinho, que no dia seguinte ela já vai tá assim, ó, como nova. Que foi exatamente o que eu fiz com ela, ó. Com a mesma consistência que ela fica quando você compra ela nova, tá? E o brilho dela não se perde jamais. Aí logo em seguida, a Mahave lançou a paleta Joker, que é essa paleta aqui, linda, maravilhosa. Não é uma paleta em pó, é uma paleta cremosa, só que ela é em mousse. Ela não é jelly, gente. Que apesar dela ser cremosa, ela ainda é um pouquinho mais densa, a ponto dela da gente conseguir compactar ela numa paleta. Porque a jelly, a gente não pode compactar ela numa paleta, até porque quando ela secar, a gente não vai conseguir molhar ela dentro da paleta, certo? Elas são feitas com outros ativos, que deixam ela mais moussezinha. Só que, diferentemente da jelly, é uma sombra que não seca, olha. Além dela ser uma sombra que não seca, pelo fato dela não ser a base de água, ela também é uma sombra esfumável, gente. Coisa que a jelly não é. A jelly é uma sombra que você tem que aplicar ou com os dedos dando batidinhas, ou com o pincel dando batidinhas também. Mas nunca assim, com um pincelzinho normal, como eu vou pegar essa pretinha aqui agora, assim como eu uso em uma paleta em pó, eu faço com essa mousse aqui, ó. Então eu consigo, como já fiz em outros vídeos com vocês, ó, eu consigo esfumar ela com um pincel esfumador, e ela vai esfumar muito bem. Então eu consigo usar ela tanto assim, com um pincelzinho de esfumar, como eu consigo usar ela concentrada, deixa eu pegar, deixa eu ver esse dourado aqui maravilhoso, concentrada, também com um pincelzinho de esfumar, caso você queira um acabamento mais discreto, só que se você não quiser um acabamento discreto, que é o meu caso, gente, eu quase nunca quero um acabamento discreto, você pode pegar também com um pincelzinho de cerda sintética, que ele absorve menos produto, ó. E o mesmo preto que eu esfumei aqui em cima, eu peguei com o dedo, mas vocês conseguem fazer isso com um pincelzinho de cerda sintética, e você pode aplicar no olho que ele vai manter a cor. Por quê? Porque ela é muito pigmentada. Então tem essas diferenças aqui entre essa e a outra. Ah, Sandra, ok, entendi. Então a paleta mousse é mousse, ela não seca, ela dá pra esfumar e ela dá pra aplicar concentrada com um pincel de cerda sintética. Agora, e a paleta mousse, que ela é tão parecida aí com a Joker, que as sombrinhas também cremosas e tal, é bem coloridinhas e bem brilhantes. Não, gente, elas não são parecidas. Elas podem, assim, a olho nu, lembrarem alguma coisa, entendeu? Mas elas têm uma proposta totalmente diferente. A Joker, que é em mousse, que eu acabei de falar pra vocês, ela é esfumável, ela é concentrada e ela é bem pigmentada. Já essa paletinha aqui, a Smooth, ela tem uma proposta totalmente diferente. As cores que vocês estão vendo aqui não são exatamente as cores que vai aparecer na sua pálpebra quando você aplicar. Assim como a Joker, ela também é uma paletinha em mousse, que não seca. Só que ela tem um outro foco. O foco dela não é a pigmentação, e sim o brilho. Ela tem um alto poder de cintilança. Então, diferentemente de eu pegar esse azul dessa paleta aqui, e eu pegar esse azul aqui da paleta Smooth, vocês vão ver uma diferença bem grande entre os dois, tá vendo? A da Joker, ela é bem pigmentada, como eu falei pra vocês, enquanto a da Smooth, ela apenas brilha. Todas essas sombrinhas que estão aqui, elas são transparentes. Então, eu vou ter aqui um azul transparente, eu vou ter aqui um verde transparente, ó, todas bem macias, só que um verde transparente, porque o foco dessa paletinha aqui é o brilho. Então, você pode usar ela durante o dia, quando você quiser um brilhinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, que eu deixo bem explicadinho sobre essa paleta aqui, sobre a resenha que eu fiz dela, que você pode usar ela de uma forma bem discretinha, se você quiser. Eu usei até esse azul como exemplo, mas esse verde aqui do lado também é lindo. Você pode usar só ela durante o dia, assim, pra dar um brilhinho, sabe? Quando você quer usar um brilho durante o dia, mas você não quer parecer que você tá com aquela maquiagem pá de noite. Então, você pode usar ela como brilhinho transparente, como você pode usar ela por cima de outra sombra, para o brilho aparecer e a cor aparecer um pouquinho mais também, que foi como eu fiz aqui, ó. Vamos supor, vou pegar esse marronzinho aqui, ó, que tem na paleta Joker, que ela é bem pigmentada, e vou colocar aqui no meu braço, certo? Tá vendo? Então, eu tenho o marronzinho da paleta Joker. Só que eu quero colocar um pouco mais de cintilância. Então, eu vou pegar aqui o marronzinho dessa paleta, e aí eu vou aplicar por cima desse marrom. O que eu vou conseguir? Um marrom com mais brilho, ó. Tá vendo a luz refletindo nele? Como ele vai brilhar muito mais, ó, com muito mais brilho do que esse aqui. Então, por cima de outra sombra, ele pode potencializar o brilho, vai ficar muito mais brilhoso, ou ele pode ser usado sozinho, ó, só com o poder da cintilância dele, tá vendo? É uma paleta que tem muito mais brilho do que cor. E a diquinha, gente, que essas duas sombras aqui, ó, são as mais clarinhas, na verdade, essas três primeiras aqui, ó, elas podem ser usadas como um belíssimo iluminador. Olha só o brilho que elas têm, tá vendo, gente? Ela fica aquele brilho lustroso, não vai aparecer branco na gente, ela vai aparecer assim, tipo brilho, aquele brilho cintilante lustroso. Deixa eu pegar ela e vou aplicar aqui, ó, por exemplo, por cima desse marrom. Olha isso. Olha o brilho que ela dá em cima do marrom, gente. Mira nisso. Tá vendo? Eu posso pegar e aplicar ela por cima de todas as sombras que eu apliquei aqui, e olha o brilho que ela vai deixar em cima da sombra. Só que você ainda não perde o marrom, porque a luz tá refletindo demais em cima dela, ó. Porque o marrom continua aqui. Se eu usar elas sozinhas, eu vou ter só o brilho, e se eu usar elas por cima das sombras, eu vou ter aqui, tipo, um poder de cintilância enorme por cima das cores. Na resenha que eu fiz, eu usei esse azul aqui por cima do preto e ficou lindo, gente. Vocês podem conferir, não só lá, mas como no Instagram também. Então, essa paletinha aqui, ela é maravilhosa, ela é diferente de tudo que eu já vi na minha vida, porque às vezes você tem aquelas sombras clássicas lindas, que são em pó, só que você não tem aquele brilho, aquela luz do sol em cima deles. E essa paletinha aqui é perfeita pra isso, gente, é perfeita. Ela pode usar tranquilamente por cima de sombra em pó. Então, recapitulando, gente, a Smooth não seca, não é feita à base de água, tem alto poder de cintilância, é mais transparente e tá pra usar sozinha, ou por cima de qualquer outra sombra, seja ela cremosa ou em pó. Joker, não seca. Quando eu falo não seca, não é que ela não seca nos olhos, não, tá, gente? Porque nos olhos elas não marcam nenhuma delas, de jeito nenhum. Ela não seca porque ela não é a base de água. Então, essa daqui não seca, formato paleta e muita, muita, muita pigmentação. Inclusive, isso aqui você pode usar todas essas sombras como delineador também, tá? E com alto poder de pigmentação. E as gels são feitas à base de água, também tem alto poder de cintilância, e elas secam mais rápido do que as outras sombras, tá certo? Eu espero que venha muito mais novidades da Mahave, gente, porque eu tô simplesmente num caso de amor com todas essas sombras. Eu amei muito, porque paletas clássicas, paletas coloridas, a gente tem muitas, mas com esse diferencial que tem essas, gente, com essas cores, uma mais linda que a outra, eu ainda não conhecia. Continua arrasando aí, lançando muito mais, Mahave, que a gente tá aqui do outro lado adorando, viu? Me deixa aqui nos comentários, gente, qual delas vocês já usaram, qual delas vocês gostaram mais, com qual vocês mais se identificaram, tá? Que a gente vai conversando, trocando as nossas figurinhas aqui embaixo. Me sigam lá nas redes sociais, porque toda essa diquinha da água, de diluir e tal, as gels, eu já tinha deixado lá no Instagram, nos stories do Instagram, inclusive tá salvo lá nos destaques, vou mostrando. Essa maquiagem vocês vão poder conferir lá no Instagram também, gente. Então todos os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito, pra ajudar o canal a crescer. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!